Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje? Para de me assediar, clorofilada. Para, safada. Safada aqui é a peixe, hein? Safada, cachorra. Vamos lá, e-mail dele. Meu nome é tal, tenho tantos anos, sou casado há mais de 14 anos, tenho um filho do casamento, mas juntos estamos há 20 anos. Total, há 20 anos, três meses nos separamos. André, é o seguinte, vou por partes porque essa história é muito complicada e também interessante. Vamos lá, né? Começamos a namorar no ano de 94. Por isso que estão junto há 20 anos, estamos em 2014. Começamos a namorar no ano de 94. Até cinco anos de namoro foi uma maravilha, tudo novo, começo de um amor novo, ela morava com o irmão e a mãe. No início tudo maravilha, todo mundo bem com o outro, vida normal. A mãe era separada do pai, há um tempo, por motivo de traição. Com isso ela não conseguiu e também não quis mais se relacionar com ninguém, ficando uma pessoa nervosa, estressada, vendo em todo homem um cara safado e que poderia ser igual a todos. Com isso o tempo foi passando e o clima dentro da casa começou a não ficar mais como antes. O filho querendo dar uma de machão. Querendo dar uma de machão dentro de casa. O filho dela. Começando a pôr regras com a minha esposa, na época namorada. A mãe começou a comprar a ideia do filho. Então, o irmão dela, né? Enfim, vamos ver assim. A falar que ele estaria certo, eu não poderia mais dormir dentro do apartamento. A colocar horário ao chegar que antes não tinha. Começando as brigas entre a mãe e minha esposa. Foi então que começou o inferno. Para resumir um pouco, porque a história é grande, a mãe colocou ela para fora de casa. Foi morar na minha casa. Depois de um tempo, voltou. A mãe tentou de tudo para acabar nosso relacionamento. Se mudou três vezes para outros bairros e não conseguiu nos separar. Foi quando ela engravidou. Com essas brigas, também fui cansando um pouco na época. Fui cansando um pouco. Ponto. Na época, gostava muito de malhar e me sentia legal. Já minha esposa não gostava de malhar. A estrutura dela e da família era magra. Compensação, muito inteligente. Gostava muito de ler. Muito determinada e forte. Mas também era muito, mas muito mesmo, ciumenta. Comecei a faculdade e realmente André chutei o pau da barraca. Comecei a trair minha esposa. Tinha um monte de namoradas e minha esposa sempre atrás perguntando por que estava fazendo isso com ela. Foi um tempo cheio de amizade e traições. Não sentia realmente mais tesão por ela. E por que não terminou? Não é? Por que não terminou? Ao invés de fazer tudo isso. Ao invés de agir dessa forma. Depois de muitas brigas, minha sogra sempre falando que não prestava. A gente, às vezes, namorando escondido, sempre com horário. Engravidei uma outra mulher. Nossa. Tragédia a pouco é bobagem, né? Não que a gravidez seja uma tragédia, hein? Pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas em meio a todo o contexto de traição, não é? Engravidei uma outra mulher. Uma namorada que tinha. Foi aí que a sogra fez um pacto, acho, para destruir minha vida. Meu querido. Não é que ela fez um pacto para destruir sua vida. Ela só se aproveitou de coisas que você estava fornecendo. Material você estava fornecendo, não estava? Então, para de achar que sogra fez pacto. Porque sogra não fez pacto nenhum. Por mais que ela não gostasse de você, por mais que ela pudesse projetar em você, e você correspondeu às projeções dela, não é? Por mais que ela achasse que todo homem vai trair porque ela foi traída, porque o marido dela traiu, então ela se transformou em uma pessoa nervosa, estressada. Ela projetou em uma pessoa nervosa, projetou em uma pessoa nervosa, projetou em você o que ela teve com o marido e você correspondeu às projeções dela. Então, você deu material para que a sogra agisse dessa forma. Então, não é pacto. Você deu todo o material, você forneceu tudo. Está aqui, minha sogrinha linda do coração, lindeza, riqueza da minha vida. Está aqui, todo o material que você precisa de fato para me odiar, todo o material que de fato vai auxiliar na sua tese de que todo homem não presta. Está aqui, realmente, você solidifique cada vez mais essa teoria dentro de você. Eu estou dando a você todos os referenciais de que você precisa para cada vez mais desenvolver essa teoria de que homens não prestam. Fez um pacto, acho, para destruir minha vida, também fazer de um tudo para dar um final no relacionamento. Quer dizer, lógico, ela é mãe. Agora, espera lá, ela é mãe. Você pode falar, ah, mas ela já implicava comigo antes de eu trair minha esposa, antes disso, antes daquilo. Tudo bem, porque tem sogra que realmente implica, não é? Agora, diante de tudo isso aqui que você fazia, vendo a filha sofrer, a filha sabendo de tudo isso que você estava fazendo, e ela vendo a situação da filha, que mãe que quer ver a filha sofrer? Se ela já tinha a projeção de que eu passei ou comi o pão que o diabo amassou com seu pai, com seu pai, você acha que eu vou querer que você passe por tudo isso de novo? Não vou querer. Ele está fazendo isso com você. Então, lógico que ela vai fazer de um tudo para separar. Porque você está dando as referências a ela de que você, de fato, vai fazer com a filha dela o que ela sofreu. Então, é lógico que ela quer que a filha coloque um fim na relação com você. Você não entendeu isso, meu querido? Com o outro filho para nascer e muita pressão, pedi minha esposa em casamento. Que estranho! Como assim pedir a esposa em casamento? Não é? Como que se pede uma esposa em casamento? Não é? Estranho, assim. Eu estou entendendo. Não pense que eu estou fazendo um papel de trouxa aqui. Mas, não é? A gente usa termos assim, parece que fala esposa já é porque é casada, né? Pedi minha esposa em casamento. Esposa, casa comigo. Pedi para ela me perdoar e sermos uma família feliz. Fomos morar juntos e foram bons tempos com algumas dificuldades normais e apertos, mas uma vida muito boa. Mesmo assim, uma traição ali, outra aqui. Ah, boa para você, né? Uma vida muito boa para você. Está conveniente para você. Uma traição aqui, outra ali. E para ela? Ah, vamos ver onde vai acabar isso. E ela, por ser muito ciumenta e esperta, sempre pegava e sempre perdoava, mas ficava muito chateada. Ah, não brinca que ela ficava chateada. O que que você queria? Que ela colocasse pétalas de rosa para te receber e falasse, Ai, amor, com quem você saiu hoje? Ah, meu querido. Ah, por favor, né? Ah... Você que... Ela recebeu uma proposta profissional de emprego para ir para outra cidade, ganhar mais, e me perguntou o que achava e se apoiaria ela. Se também eu iria com ela para essa outra cidade, a 800 quilômetros. Os três primeiros anos na cidade nova foram muito bons. Qualidade de vida, felizes, mas mesmo assim a mãe não parava de infernizar. Sempre várias ligações por dia. Para meu filho e para minha esposa, mais de 30 ligações. Falando que iria se matar, ninguém cuidava mais dela, que não queria mais viver. E assim, inventando doenças, foi quando minha esposa deu o nosso número. E ela conseguiu fazer amizade com a babá. E a mesma informava tudo o que acontecia dentro da nossa casa. A minha sogra sabia de tudo o que acontecia, onde eu trabalhava e tudo mais. André, foi quando iria começar... Quando iria começar a nos desentender, a minha sogra descobriu... Desentendeu ou se entender? Minha sogra descobriu onde trabalhava e conseguiu fazer com que perdesse o emprego. Que na época eu ganhava muito bem. Foi quando eu comecei a culpar minha esposa de tudo. Pera lá. A sogra conseguiu fazer com que você perdesse o emprego, ainda que por telefone. Meu querido, tem que ser um patrão ou tem que ser pessoas do RH muito desinformadas para se deixarem levar por informações da vida pessoal do funcionário. A não ser que ela tenha falado de aspectos profissionais que aí não corresponderiam a valores que a empresa priva. E que a empresa preza por determinados valores em termos profissionais. Em termos profissionais, você também deu material para que a empresa findasse o relacionamento com você. Porque uma sogra ligar e um gerente, um diretor de RH, diretora de RH, que seja, dar ouvido às situações e picuinhas familiares a ponto de mandar embora, tem coisa errada aí. Foi quando eu comecei a culpar minha esposa de tudo o que aconteceu. Virou um inferno dentro de casa, desempregado, comecei a acumular dívidas e assim vai. Com o tempo arrumei um emprego, mas ganhando a metade. Fiquei muito insatisfeito. Comecei a culpar minha esposa por tudo o que acontecera durante um ano. Um inferno dentro de casa. E quando você traía ela? Ela culpava você? Ela ficava culpando você pelas coisas que estavam acontecendo? Ou ela perdoava você? Ela perdoava você. E você? Não perdoava ela? Pelo fato dela ter dado o número do telefone da casa dela para a própria mãe. Isso você não conseguiu perdoar. Ela perdoava suas traições. Mas você não conseguiu perdoar o fato dela ter dado o número da sua casa para a mãe dela. Está me parecendo aí uma diferença bem grande, não é? O que eu faço e o que eu quero que façam para mim. Contudo, arrumei uma representação mais para a cidade onde morava. Aceitei, ela me pediu para não ir, mas o ganho era muito bom e fui. Peguei todas as minhas coisas, fui, ficava 20 dias lá, voltava 15. Com isso, começamos a ficar nos vendo de 20 em 20 dias. Foi quando a minha sogra, no aniversário dela, foi para a cidade onde minha esposa morava, se fez de vítima, cheia de doenças, e depois que ela foi embora, senti a minha esposa fria e distante. Foi quando ela me pediu para dar um tempo que a mãe dela iria morar com ela. Falou que não me ama mais, que não queria realmente mais a minha companhia, cheia de mágoa. Hoje, André, minha representação não deu certo, voltei para a cidade onde minha esposa mora, a minha sogra mora com ela, não posso mais entrar em casa por causa dela, aluguei um kitnet, estou em depressão, minha esposa fala que realmente acabou, fala que não me ama mais, ela vai duas ou três vezes no kitnet, porque também eu chamo, às vezes, e peço muito, a gente faz amor, ela chora muito, falando que poderíamos ter sido felizes, e agora nos encontramos assim, muito fria, muita influência de amigas falando que é melhor da forma que ela está hoje, pergunto se sente a minha falta, ou se ela está feliz, ela fala que sim, que está com paz de espírito, não chega em casa mais e vê aquelas brigas. Por favor, André, amo demais essa mulher, são 20 anos, o que faço? E aí ele assina, pois é, meu querido, só que muitas vezes, quantas vezes a pessoa vai chegar a essa conclusão na hora que perdeu? Na hora que perde? Na hora que, de fato, a pessoa fala que agora ela está sentindo paz de espírito? É aí que a gente toma consciência, porque aí é lógico, quem que em sã consciência quer voltar para uma situação de briga em cima de briga? De traição? De desconsideração? De quebra-pauro? Entende? Quando a pessoa respira, quando ela visualiza, por mais que ela goste, ela diz que, né, se ela está saindo com você ainda, talvez ela goste de você ainda, provavelmente, mas ela não quer mais aquela situação, ela não quer mais aquilo. Aquela situação, meu querido, que você agora tem que assumir, como homem, tem que assumir a sua parte também. Para de ficar jogando tudo nas costas da sogra. Parece que você está jogando tudo nas costas da sogra, como se fosse a sogra que fez todo esse inferno, e você não fez nada, e você fez. Tá? Então, assume a sua parte aí, pelo amor de Deus. Você, como eu já disse, ofereceu muito material. A sogra pode ter as paranoias dela, pode ter os problemas dela, as coisas dela, projeta a frustração dela nos outros e tal. Tá, isso aí é um aspecto. Pode ser? Sim. Mas você deu motivo? Deu, hein? Deu, hein? Isso que a gente sabe aqui ainda, hein? 20 anos está resumido em uma folha. Então, imagine, a sua esposa sempre permanecendo, né? Atando ali, tal. Isso é o quê? Você falando que perdeu tesão nela lá atrás, né? Não sentia mais tesão. Arruaça daqui, arruaça de lá. Traições, trair aqui, trair acolá. Brigas, briga, 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 briga. Não é meio óbvio que agora ela esteja sentindo paz de espírito? Não é meio óbvio? Que a pessoa agora, então, que o distanciamento aconteceu, não é? Que agora ela sinta paz de espírito? Eu não estou fazendo, falando isso para querer transformar você num grande cafajeste, num grande canalha. Não, não é isso. É apenas para querer mostrar que você tem que assumir a sua parcela. Porque a gente só consegue ter mudanças, meu querido, quando a gente assume. É igual o alcoólatra, que ele só consegue sair do vício quando ele assume que ele é viciado. Que ele tem o vício. Senão, não sai. Então, a gente só consegue algumas mudanças quando a gente assume. Quando a gente para de colocar culpa em tantas outras coisas e percebe também onde estão os nossos erros. Porque senão, é muito fácil se transformar em vítima, colocar outras pessoas como vilãs que fizeram com que o meu relacionamento acabasse, com que o meu casamento acabasse. E a gente não percebe quem, de fato, também contribuiu para isso. E a gente não entende também porque que agora ela fala que ela está com paz de espírito. Aí a gente começa, de fato, quando a gente tem essa coragem de fazer esta autocrítica, é que a gente consegue esclarecer muitas coisas. É que a gente consegue, de repente, ter alguns propósitos de mudança. Isso, em primeiro, não para querer conquistar. Entende? O propósito de mudança não é só para querer conquistar, para que a outra pessoa volte ou para querer esfregar na cara da sogra. Para querer me vingar da sogra. Então, agora eu quero conquistar essa mulher de volta porque eu estou com o meu ego ferido, porque eu quero agora esfregar na cara dessa sogra aí. É você com você. É você com você. É fazer uma autocrítica e uma autoanálise para que você, como pessoa, melhore. Para que você reconheça seus erros. E, diante deles, você perceba o que pode ser mudado. Diante do que eu percebo que pode ser mudado, porque eu cheguei à conclusão que é o melhor para mim, significa que eu tenho disposição. Aí sim eu posso expor isso, então, para outra pessoa. Falar, olha, eu enxerguei isso, isso, aquilo. Eu quero mudar esse aspecto. Eu vou mudar. Quero que você esteja ao meu lado nessas mudanças. Quero que você perceba o meu crescimento. O quanto eu mudei, o quanto eu aprendi com toda essa história. Agora eu percebi que eu amo você. Você já me perdoou antes. E eu não fiz por merecer o seu perdão. E agora, daqui para frente, eu percebi que, de fato, você é uma pessoa que me faz bem. Infelizmente, eu não te dava paz de espírito, mas você me dá paz de espírito. E aí a gente começa, sabe, querer colocar as coisas nos seus devidos lugares? Desde que isso está vindo de dentro e não para querer consertar ego ferido, só para querer mostrar que eu vou ter você de volta, ou para querer esfregar na cara da sogra e para querer fazer uma grande disputa. Então, eu venci, velha chata. Eu venci você. Sabe? Então, aí não tem aquele propósito e não dura. Não dura. Quando a gente coloca como princípio para querer esfregar coisas na cara dos outros, então a mudança em nós, primeiro que não é verdadeira. Não é uma motivação que vem lá de dentro. Porque nós percebemos que é uma motivação que a gente precisa mudar para a nossa melhora, para o nosso crescimento. Para o nosso progresso, para a nossa evolução como seres humanos. Aí as coisas não duram. Aí volta ao que era antes. Quando atingi o objetivo, por exemplo, minha esposa me aceitou de volta. Atingi o objetivo, então tá. Aí eu volto ao que eu era antes, porque agora eu já atingi o meu objetivo. Então, a mudança não é real. Então, ela não vinga. Enfim. São algumas coisas que eu tenho que falar para você. Aí talvez você consiga. E quando a gente faz a autocrítica e a autoanálise, não é se afundar ainda mais em depressão. Pelo contrário. Quando a gente se enxerga de fato como somos, e a gente percebe o que pode ser melhorado, a gente consegue sair da depressão. E não se afundar mais nela. Aí o André falou de coisas negativas que eu fiz, que eu fui, eu tive meus erros também, eu tô mais deprimido ainda. Não. Quando a gente tem a capacidade de enxergar nossos erros, quando a gente tem essa capacidade de fazer esse mergulho dentro de nós, e consegue resolver algumas questões, e consegue perceber o que de fato fizemos, quem de fato somos e o que precisamos mudar, a gente começa a deixar a depressão. E não se afundar ainda mais nela. A gente se afunda cada vez mais no estado depressivo, quanto menos a gente encara as situações como elas são. Quanto menos a gente encara a realidade. Ou seja, quanto mais a gente foge da realidade, aí a gente se deprime, porque a gente tá maquiando uma situação. É isso. Eu quero que você saia da depressão. E pra isso a gente tem que encarar a realidade tal qual ela é. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, do blog Ponto de Vista, de todas as sessões que constituem aqui o canal. Muito obrigado. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. Obrigado.